Yoga e os seus inúmeros benefícios, tanto para o bem-estar quanto para a saúde do corpo e da mente. Eu me chamo Mari, sou instrutora aqui do Sesc Mato Grosso e hoje eu trouxe algumas dicas de como manter uma postura mais saudável com a prática do Yoga. Vamos lá? Antes de tudo, abra o seu peito, comece a se conectar com o seu momento presente. Isso, comece a se preparar para a sua prática, no momento que é só teu, você em silêncio, aí no seu tapete. Vamos lá para a primeira postura? Você vai apoiar os seus joelhos, a postura mais conhecida como postura da vaca e do gato. Então a bolinha dos pés relaxadas e o peito do pé apoiado lá no sol. E você faz uma inspiração grandão, crescendo o seu tronco, leva sua cabeça lá para o topo, lá para o céu. Como se suas escápulas fossem contra uma sobre a outra. E você inspira novamente e cresce a tua coluna lá em cima. Isso, mais uma vez. Inspira, cabeça para o topo, solta os seus ombros. E volta lá para a postura do gato. Isso. Nós vamos agora para a postura do camelo. Então você vai apoiar a bolinha dos pés ao sol e vai levar a tua palma da mão. Se você é um aluno iniciante, trabalha o teu limite. Abre o teu peito. Se você quer se desafiar um pouquinho mais, alonga. Leva teu peito lá para o topo. Isso. E respira bem devagar. Abre os teus ombros. Isso. E você aí, se conectado com o seu momento, sentindo os benefícios dessa prática. E volta bem devagar. Isso. A próxima postura, a gente vai ficar em pé. É importante que neste momento você esteja com os seus quadris relaxados, com o teu pé relaxado, conectado ao solo e abre bem grande o teu peito. Neste momento agora, você vai se desafiar um pouquinho mais, proporcionando vários benefícios para esta prática. Então, você vai apoiar os seus joelhos em direção, os teus pés e vai crescer o teu braço lá para cima. É uma postura mais intensa, na onde você cresce a tua coluna, melhorando o trabalho de força das tuas costas, mantendo as tuas costelas mais fortes, mais firmes. Abre grandão o teu peito. Se você é um aluno iniciante e se essa prática estiver difícil estar dessa forma, desce tua palma da mão aqui para o centro e você sobe um pouquinho mais. É importante se equilibrar no momento de se desafiar com cuidado. Respeita o limite do teu corpo. E cresce bem grandão. Solta os teus ombros, dê amor agora e conforto para os teus ombros. Joga eles lá atrás. Respira e solta o ar. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, até mesmo dessa prática que proporciona inúmeros benefícios. E vocês também podem manter o fortalecimento da coluna e ter uma postura mais saudável aí na segurança da casa de vocês. Acompanhe as nossas programações pelas redes sociais do Sesc Mato Grosso e até a próxima.